A Bíblia diz que se duas pessoas concordarem a respeito, de qualquer coisa, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, familiar, espiritual, tudo que você ligar, tudo que você determinar, concordar, Deus concorda. Deus está ligando no céu a sua vitória. Por isso a importância de consultarmos a Deus, buscarmos em Deus, e não se deixar levar pela tempestade a qual você vem a passar. Talvez você esteja vivendo uma tempestade, vivendo uma tribulação, passando por um momento e você diz, não tenho o que fazer. Então não faça nada. Se não tem o que fazer, não faça nada, apenas confie em Deus. Porque tem coisas, tem momentos que nós entramos numa tempestade e não tem o que fazer. Tem que deixar que ela por si só, ela vai se acalmar. Deus vem e acalma. A Bíblia diz o choro, as lágrimas, a dor, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez você está numa situação que você diz, pastor, não tem pra onde fugir. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu não sei o que eu faço. Então confia. Se não tem o que fazer, apenas confie em Deus. Apenas creia na grandeza desse Deus. Que em meio a essa tempestade, em meio a essa tribulação, você não vai causar danos. Não vai sofrer danos. Apenas creia. Creia. Essa tempestade, esse problema não é pra morte. Mas é pra que você venha amadurecer. Algumas tempestades que nós somos levados. Algumas tempestades que nós mesmo entramos, né? Nós entramos num barco que vai nos levar pro meio de uma tempestade. Pro meio de um problema. E olha, toda tempestade, toda luta, toda diversidade, é pra amadurecer a nossa fé. Não pra desistir. O homem de Deus, quando vem as lutas, quando vem as adversidades, então, ele se aproxima mais de Deus. Porque em meio às dificuldades, às adversidades, o homem nada pode fazer. A Bíblia diz, se do alto não vim é, o homem não pode fazer nada. Eu tô com a Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 27, eu quero falar sobre uma tempestade, um problema, uma tribulação que Paulo passou. Mas Deus havia falado pra Paulo que ele ia pra Roma, que ele ia passar. Então, ele não temeu, mas creu. E em meio à tempestade, não se desesperou, mas esperou. Ao invés de você desesperar, então espera. Às vezes vem um problema e você se deixa ser tomado pela ansiedade, pela preocupação, pela pressa de ver aquilo acabar. A Bíblia diz que há tempo pra todas as coisas. Olha, algumas tempestades que nós enfrentamos, nós entramos nesse barco. Nós é que nos guiamos pra essa tempestade. E algumas tempestades, de fato, Deus permite que as venham a passar, nos leva até ela, pra mostrar que em meio àquela tribulação, umaquela tempestade, ele está conosco. Mas seja, ou você entrou numa tempestade, você entrou num problema, achando que aquilo ia ser bom e acabou sendo tempestade, acabou sendo problemas. E você fica, talvez, se cobrando, por que eu fiz isso? Por que eu fui entrar nisso? Por que eu inventei de fazer isso? Olha, primeiro, a permissão de Deus. Se Deus não quisesse, o próprio Deus tiraria do teu coração e você não entraria nesse problema. Então, o primeiro ponto é esse. As coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tempestade, muitas vezes, é para nos amadurecer. Mas eu não posso ficar preocupado. Eu estou no olho de um furacão. Eu estou no olho de um furacão com problemas financeiros ou um problema na saúde. Um problema que, humanamente falando, é impossível. Eu devo permanecer confiante em Deus. Se Deus mandar eu parar, eu fico parado em meia tempestade. Se Deus mandar eu caminhar, eu vou caminhar em meia tempestade. Mas se Ele falar, fica parado. Apenas confia, como Deus disse para Josafá. Fique parado e vê o livramento que eu te dou hoje. Mas esse ficar parado, quer dizer, confiante. Não deixar as preocupações, a ansiedade tomar conta de você. Olha, eu quero que você preste muita atenção nessa passagem, nessa mensagem. Você que está passando por uma tempestade, você que está passando por uma tribulação. Atos capítulo 27, diz assim, ó. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Canido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então, Paulo começa a dizer, olha, nós entramos num barco, e esse barco era muito vagaroso. Talvez você dize, poxa, minha vida parece que está muito devagar. As coisas estão demorando para acontecer. Uma tempestade, um vento contrário, não deixa você caminhar. Paulo diz, olha, nós entramos num barco para ir para Itália, mas esse barco, com muita dificuldade, com muita dificuldade, por vários dias, vagarosamente, navegávamos pelas encostas, por causa do vento, por causa das tempestades. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É ficar observando a força do vento, o tamanho da tempestade, o tamanho da luta que ela enfrenta. Então, ela olha para a vida dela e diz, poxa, esse ano eu não fiz nada. Esses últimos anos, eu tenho caminhado vagarosamente. Você sabe onde você quer chegar. Até porque o homem de Deus, o homem de Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um sonho, e ele caminha em direção a esse sonho, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo próprio Deus. Só que, em alguns momentos, o diabo, ele se levanta em meio a uma tempestade, causando um problema. Nessa viagem, para chegar até o seu objetivo, levanta-se problemas. Às vezes, uma doença, às vezes um problema financeiro, algo que você começou e não deu certo, e você diz, poxa, eu estou quase parando, estou quase parando, estou quase desistindo, estou quase naufragando. E Paulo relata, sabe, a angústia, não dele, mas ele relata a angústia dos tripulantes e dos prisioneiros, porque Paulo estava ali como um prisioneiro. Paulo não entrou naquele barco porque ele queria. Paulo foi levado. Paulo foi forçado a entrar naquele barco. Mas ele, confiante em Deus. É como eu falo, às vezes, você entrou num barco e você, poxa, eu fui forçado. Eu tinha que entrar, porque se eu não entrasse... Olha, seja você de Deus ou não. Quando eu digo não, eu digo, creia você em Deus 100% ou não creia. A tempestade, as lutas, ela vai vir para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. E Paulo, ele começa a relatar o ânimo, o ânimo dos tripulantes que estavam naquele navio. Sabe, a angústia de, poxa, não chega nunca. Você vai fazer uma viagem, uma viagem curta, você sabe que é uma viagem curta, mas aí você pega aquele sigo e pare, aí você fica lá e não vai, e não anda, e você se vê, a pessoa já começa a ficar irritada. A pessoa já começa a ficar preocupada, por que eu não dei a volta, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Começa a passar mil coisas na cabeça da pessoa. E na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes, é colocado na nossa frente um sigpare. É colocado na nossa frente, é vindo sobre nós um vento contrário, que não deixa a gente caminhar como nós queríamos. Mas vamos caminhando. Por quê? Porque a gente vai rompendo em fé todos os dias, crendo. Porque nós aprendemos que reclamar não adianta, murmurar não adianta. Mas confiar, se alegrar, agradecer e determinar. Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu não vou permitir que o diabo venha mudar os meus pensamentos, e muito menos as palavras que estão na minha boca. Por causa de uma tempestade, por causa de uma adversidade. Ainda que eu não veja a coisa caminhar. Ela está caminhando. Talvez você não está vendo. Mas olha, ela está caminhando. Ainda que seja devagar, mas ela está caminhando. E deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Não tenta colocar os pés pelas mãos. Então diz assim. Navegando vagarosamente, muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte a Canido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Quer dizer, e chegando em Canido, ainda tiveram que parar. Não podiam continuar. Mas, poxa, já estamos atrasados. Eu vou ter que parar. Em alguns momentos, as coisas vão parar. Em alguns momentos, a coisa parece que não vai... Aí parou de vez. Se estavam reclamando. Quando estava caminhando devagar, imagina agora esses homens que o barco fala, não tem como continuar. O vento está muito forte. A tempestade está muito grande. Nós vamos ter que parar aqui. Vamos ter que ficar aqui por alguns dias até que essa tempestade acabe. Aí é que está o problema. Será que você está confiante em Deus? Será que você está entregue a esse Deus a ponto de se tudo parar? Você consegue manter a paz. Você não vê resultado, não vê evolução, não vê mudança. E agora tem que parar por causa da tempestade. Por causa do vento. E lembra? Essa luta vem para quem serve a Deus. Naquele barco havia prisioneiros, havia marinheiros, havia homens de todos os tipos e credos. Mas havia naquele barco um homem que era de Deus. E ele também passava pela mesma situação que todos. Então, às vezes, a gente acha que somos os únicos que sofrem. Mas quando a tempestade vem, ela vem. Em algum momento ela vai vir para nós. Mas o segredo é, será que eu, em meio à tempestade, eu vou confiar em Deus? Eu vou permanecer? Eu vou prevalecer? Então, ele diz assim, Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo. Então, veja que era uma navegação perigosa. Talvez era um risco. Talvez era um perigo. Talvez você fale, Pastor, olha, eu estou passando por um risco de vida. Pastor, a minha situação, ela é perigosa. O meu quadro, ele é muito crítico, muito caótico. A minha situação, ela pode, de uma hora, já está ruim, mas de uma hora para a outra pode piorar. Então, veja que Paulo, agora, vendo o perigo do mar, vendo o perigo dos ventos, vai tentar dar a eles um conselho, dar a eles, olha, uma direção vinda de Deus, que é o que acontece. sabe, quando Deus, ele nos coloca aqui para falar, é tentando dar a você um conselho, que está passando por essa diversidade, por essa tempestade, dizendo, olha, tenha calma, fica em paz, confie em Deus, apenas, guarda o teu coração, não se permita, essa tempestade, te afundar, porque, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, Deus não vai permitir você naufragar, Deus não vai permitir você se afundar, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. olha Paulo dizendo, olha, deixa eu falar para vocês, se vocês não ficar parados, e confiar em Deus, essa tempestade vai ser um prejuízo, não só de perdas materiais, não só a perda material, em meio a tempestade, Paulo está dizendo, olha, essa tempestade, essa tribulação, que estamos enfrentando, se nós continuar seguindo, agora é hora de parar, é hora de confiar, e permanecer aqui, porque aqui é o porto seguro, o teu porto seguro é Deus, e ele diz, olha, essa tempestade, essa viagem é muito perigosa, e pode ter danos, não só da carga, não só do navio, mas também de pessoas, então veja, quando você insiste muito numa coisa, você sabe que é momento de parar, de confiar, de esperar, deixar Deus trazer a calmaria, a essa tempestade, e às vezes a pessoa, por ela, ela entra nessa viagem, ela entra nessa caminhada, sem medir as consequências, e aí vem as perdas, aí vem as perdas, e não só perdas materiais, mas também a espiritual, também de vida, saúde, a salvação da pessoa, sabe, às vezes um problema, uma situação, que era para trazer, um benefício, acaba trazendo a destruição, em toda a vida da pessoa, então Paulo está dizendo, olha, não vamos entrar nessa tempestade, a tempestade está lá, a tempestade está lá, comendo solto, mas vamos ficar aqui, ela está chegando em nós, mas com menos força, então vamos ficar quietos, vamos ficar aqui confiando em Deus, daqui a pouco, se a tempestade vai acabar, nós vamos passar, olha, a tempestade, ela vai passar, o problema, a diversidade, ela vai passar, o que você não pode, é querer enfrentar ela, é querer passar desse jeito, é tomar atitudes, precipitada, é tomar decisões, que não venham a ser do agrado de Deus, é você ficar, ansioso, ficar aborrecido, chateado, e às vezes, por causa desse problema, você acaba ofendendo outras pessoas, você acaba brigando com outras pessoas, quando na verdade, você teria que ser Paulo, nessa viagem, nessa tempestade, você tinha que ser Paulo, olha, a tempestade está aí fora, mas vamos ficar aqui parado, vamos esperar, essa tempestade, então quer dizer, você está passando por uma tempestade, por uma luta, não adianta você ficar correndo, e dizendo, ela não vai dar, não vai acontecer, isso não acaba nunca, tem horas que a nossa viagem, ela vai ser vagarosa, tem horas que as coisas vão diminuir, tem horas que vamos ter que parar, parar e esperar, Deus, Deus vir e colocar a sua mão sobre a nossa vida, mas vai ter horas, que você não vai caminhar, você vai voar, tem horas que você vai ser transladado, vai ser transformado, mas para isso eu tenho que entender, talvez agora você está passando, talvez você está nesse barco, nessa viagem de tempestade, e você vê todo mundo à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, aquela tribulação, aquela preocupação, aquela tormenta, você vê, cada um anda de um lado para o outro desesperado, fala o que não devia falar, discute coisas que não deveriam discutir, pensam em coisas que não deveriam pensar, e Paulo diz, olha, é hora de parar, para que vai entrar nessa tempestade, para que enfrentar essa tempestade agora, não é melhor aquietar-vos, aquietar-vos e vede o livramento de Deus, e ele diz assim, mas o centurião, dava mais crédito ao piloto, e ao mestre do navio, do que a Paulo, do que Paulo dizia, olha, às vezes você vai tentar falar para alguém, as pessoas não dão, sabe, você vai falar, olha, você passa por essa luta, mas olha, fica tranquilo, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, sabe, Deus vai tirar essa tempestade, esse deserto, essa luta, vai passar, mas aí a pessoa, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, ela fica dando ouvidos ao que o médico disse, ao que o vizinho disse, ao que o parente disse, ao que falaram para ela, quer dizer, colocando a pessoa numa tempestade pior, não, continua, faz assim mesmo, é, joga tudo para o ar, reclama mesmo, murmura mesmo, e não é por aí a coisa, veja que, o, o, o centurião, que levava os presos, não, não deu importância ao que Paulo falou, Paulo falou, olha, a tempestade está muito grande, para que entrar nessa luta, olha, você já passa por problemas, para que entrar nessa luta de pensamento negativo, para que entrar nessa luta de sentimento, para que ficar derramando lágrimas, confia em Deus, alegra-se, ah, pastor, mas o senhor não está na minha pele, mas o Espírito Santo está, se você entregou a sua vida para ele, se você confia nele, então, apenas, espere, Davi disse, esperei com paciência pelo Senhor, lembra, em algumas viagens, a nossa viagem vai ser muito vagarosa, em algumas situações, parece que, a coisa não vai acontecer, pior, em alguns momentos, Deus vai mandar nós parar, não prosseguir, não fazer nada, o que eu faço? Não faz nada, apenas confia, apenas, mas esse não faz nada, ele não faz nada, apenas ora, não adianta você ficar reclamando, murmurando, que demora, por que isso? Paulo foi obrigado a entrar nesse barco, mas aqui nesse barco, tinha pessoas que entraram por, vontade própria, tem pessoas que é obrigada a entrar numa situação, tem pessoas que elas por si se colocam, nessa situação, tem pessoas que entram numa guerra, desnecessária, entra numa luta desnecessária, e sabe qual é a pior luta? É aquela que você fica guerreando com você mesmo, você não fala, mas aqui dentro, aqui dentro, é como se tivesse milhares e milhares de vozes, e você não sabe qual ouvir, então Paulo vem e diz, olha, é hora de parar, vamos esperar um pouquinho, não sendo, lá no 12, não sendo o porto, próprio para invernar, a maioria deles era, era de opinião, que partissem dali, para ver se podiam chegar, a Fenice, e aí passaram o inverno, visto ser, um porto de Creta, a qual, olhava para o Nordeste, para o Sudoeste, então veja que, aí fizeram o que? Vamos fazer, vamos fazer aqui uma votação, quem acha que nós devemos ficar? A maioria diz, não, vamos enfrentar esse vento, vamos enfrentar essa tempestade, Paulo diz, não vai, Paulo diz, fica, espera a tempestade passar, não é um lugar bom para a gente parar, não é um lugar bom para a gente descansar, por alguns dias, mas, é necessário que a gente, para que entrar nessa tempestade agora? Essa tempestade vai ser dias, e às vezes é isso que acontece, às vezes a pessoa, ao invés de ficar esperando em Deus, confiando em Deus, aparece alguns, não, vamos lá em tal lugar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, isso é bobagem, isso é assim mesmo, vai ser o resto da tua vida sim, lembra, mesmo nós sendo de Deus, quando nós entramos numa tempestade, numa tempestade, vamos ter perdas, algum tipo de perda nós vamos ter, mas Deus, nos garante, a nossa vida, então ele diz, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado, o que desejavam, levantar o âncora, e foram costeando mais de perto, a ilha de Creta, entretanto, não muito depois de, se encadeou-se, do lado da linha, um tufão de vento, chamado, Euroquilão, e sendo o navio, arrastado, com violência, sem poder resistir o vento, cessamos, a manobra, e nos fomos, deixado, levar, olha, Paulo disse, não vamos, não, mas o vento foi para o sul, o vento acabou, e Paulo dizia, espera, não acabou, não, não, não tome decisões precipitadas, espere, e eles foram, não muito tempo depois, eles são apanhados por um tufão, lembra, tufão é maior que um furacão, e esse tufão, agora, o marinheiro, os que conduziam aquele navio, perdem o controle, e são obrigados a deixar o vento levar, às vezes, por você não esperar em Deus, você entrou em meio a uma tempestade, agora não tem o que fazer, agora você vai ter que deixar o vento te levar, agora você está sendo arrastado por essa tempestade, por esse problema, por esse vento, e não tem quem possa te ajudar, por quê? Porque quando era para ficar, para permanecer e confiar, não quis, antes, preferiu ficar com pensamentos negativos, antes, preferiu tomar a própria atitude, decisões desnecessárias, sabe, tem pessoas que estão assim, sendo arrastada pelo vento, como a canção diz, como uma folha arrastada pelo vento, mas aqui não era uma folha, era um navio, e um grande navio, de uma tribulação muito, tripulação muito grande, além dos prisioneiros que ali estavam, mas esse tofão vem, e começa a arrastar, talvez você está sendo arrastado, por essa tribulação, por essa tempestade, olha, e ainda que você esteja, em meio a essa tempestade, sendo arrastado, toda tempestade, ela tem um fim, toda tempestade tem um fim, apenas, confia em Deus, lembra Jesus, quando estava no barco, e os discípulos desesperaram, ele sempre vai estar no barco com a gente, aqui com Paulo agora, agora, mostra-se a presença de Deus com Paulo, então diz assim, passando sob, a proteção de uma ilhota, chamada cauda, a custo, conseguimos, recolher o bote, e levantando este, usaram, de todos os meios, para cingir o navio, e temendo, que dessem, arriaram, arriaram os aparelhos, e foram ao léu, lembra que eu falei, que em algumas, tempestades, nós vamos perder algumas coisas, agora, agora eles começam a, jogar fora, o que era peso desnecessário, algumas perdas, alguns bens materiais, foi perdido nessa tempestade, algumas coisas, foram perdidas, e todos nós, em alguma, alguma, algo que nós entramos, algum projeto, algum sonho, algum desejo, que nós entramos, entramos, para uma caminhada, pensando bem, mas ao meio dela, surgiu uma tempestade, e nessa tempestade, foi, obrigado, para que viesse, aliviar um pouco, pegássemos, e jogássemos, fora algumas coisas, é isso mesmo, às vezes, nós vamos ser, obrigados a jogar, coisas fora, às vezes, até, bens materiais, às vezes, são perdas, que a pessoa tem, na vida material, então, peso, desnecessário, mas, há aqueles, que às vezes, tem que jogar, coisas desnecessárias, que é, o pensamento, o negativo, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a tristeza, a dúvida, a incredulidade, olha, em meio a tempestade, se você, em meio a uma tribulação, um temporal, se você, você fica irritado, você irrita todo mundo, e olha, que, o que aconteceu, com o Jonas, a Bíblia fala, que, quando vem a tempestade, fala, vamos jogar, tem alguém aqui errado, vamos jogar fora, e às vezes, é isso que acontece, às vezes, por causa, de um problema, que você passa, acabam, as pessoas, acabam, acabam até, tirando você, daquela situação, mas, não para melhor, mas, tirando a vida delas, porque, em meio a tempestade, ao invés de você, conseguir, permanecer, confiar em Deus, ser como Paulo, a paz igual a dizer, não, Deus é com a gente, você ficou mais preocupado, mais ansioso, mais nervoso, do que aqueles, que não conheciam a Deus, porque, viu-se perdendo, algumas coisas, e aí, é que está o problema, do materialista, se perder, alguma coisa, fica desesperado, não, olha, Paulo está dizendo, tivemos que, se desprender, de algumas coisas, de algumas cargas, de alguns materiais, de alguns bens, que estavam ali, para não perder vidas, às vezes, para não perder a vida, não perder a salvação, é melhor perder, se desfazer, de coisas materiais, às vezes, se desfazer, de coisas materiais, é um peso a menos, é uma carga a menos, que lá na frente, Deus restitui, Deus restaura, só que agora, nesse momento, é isso que precisa, vida, a vida, é mais importante, do que as coisas materiais, versículo, 19, e ao terceiro dia, nós mesmo, com as próprias mãos, lançamos ao mar, a armação do navio, e não, aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança, de salvamento, olha, Paulo dizendo, olha, já faz tanto tempo, tantos dias, que não vemos o sol, nem as estrelas, e mesmo, já, se desfazendo, perdendo algumas coisas, nessa tempestade, parece que não tem mais salvação, parece que não tem mais saída, talvez você fala, pastor, mas eu, já perdi tanta coisa, nessa minha tempestade, pastor, eu já perdi tanta coisa, que se eu parar, é bom nem pensar, porque, é revoltante, e parece que não tem volta, não tem salvação, não tem mudança, e ao invés de melhorar, parece que está piorando, eu não vejo uma luz, eu não vejo o sol brilhar, há dias, eu não vejo nada acontecer, na minha vida, Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo, olha, nós se desfizemos, de muitas coisas, nós, nos desprendemos, de muitas coisas, mas, assim mesmo, a luta está difícil, a tempestade está grande, e parece, ele diz, parece, ele não diz que não tem, ele diz, parece que não tem salvação, o parecer, e o não ter, é muito distante, o parecer, e não ter, é diferente, então, ele diz, parece, não ter mais salvação, não ter mais saída, não ter solução, talvez, você olha para a tua vida, você olha para a tua saúde, você olha para o teu casamento, olha para a tua família, olha para o teu trabalho, olha para a tua empresa, ou para as tuas empresas, para os teus negócios, e diz, olha, parece que não tem salvação, parece, o parecer, não é, o exato, e Paulo diz, olha, parece que não tem, puxa, eu já me, já me desfiz disso, eu já me desfiz daquilo, não é me desfiz, eu perdi, a palavra certa, não é, eu me desfiz, não, eu perdi, eu perdi isso, naquilo, eu perdi, naquela, naquela tribulação, naquela tempestade, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo outro, se você fizer uma lista, do que você perdeu, você fala, meu Deus, como eu perdi, coisas nessa tempestade, mas, era necessário, para poupar a vida, às vezes, as pessoas, elas, ao invés de poupar vidas, elas lançam as vidas fora, mas querem manter o seu patrimônio, querem manter, os seus bens materiais, às vezes, a pessoa, é necessário, ela se desfazer de algo, mas, ela não se desfaz, ela prefere que, alguém seja sacrificado, perca-se uma vida, mas, eu não perco o que eu tenha, Paulo diz, olha, se desprenda, joga fora, joga essas coisas fora, isso é material, lá na frente, recupera, e não fica remoendo, porque você perdeu, porque você estava na tempestade, e na tempestade, é necessário, que você preserve, a sua vida, preserve, a sua salvação, em meio às lutas, preserve, sempre a sua família, primeiro, preserve a sua fé, sua comunhão com Deus, mas, preserve a sua família, se tem perdas materiais, isso você não deve levar em consideração, apenas, confie em Deus, que Deus, é quem tem poder, para restituir, para restaurar, eu falava outro dia, quando você sacrifica algo, você recebe maior, é simples assim, e Paulo está dizendo, parece não ter saída, parece não ter salvação, talvez você olhe para a tua vida, e diz, pastor, parece que não tem salvação, minha vida, parece que não tem saída, para esse problema, eu venho perdendo, as coisas vão acontecendo, e é problema na saúde, é problema financeiro, é problema na família, pastor, eu não vejo, eu não vejo sol, eu não vejo estrela, eu não vejo luz, eu só vejo trevas, escuridão, problemas, Paulo também estava assim, Paulo era de Deus, aí você fica questionando, será que eu sou de Deus? é óbvio que você é de Deus, Paulo, homem de Deus, estava mostrando, mesmo Deus sendo com ele, ele estava passando por aquela luta, versículo 21, havendo todos estado, muito, muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade é preciso terem, me atendido, e não partir, de Creta, para evitar, este dano e perda, Paulo disse, olha, eu falei para vocês, vocês tinham que ter me ouvido, vocês tinham que ter ficado quietos, vocês não tinham que ter enfrentado, esse problema, com a força dos braços, vocês tinham que ter parado, e confiado em Deus, Paulo está dizendo, olha, vocês estão tantos dias sem comer, e o que acontece, a pessoa fica sem comer, a pessoa fica desanimada, fica atribulada, maior que o problema externo, é o interno que está dentro dela, no coração dela, na mente dela, olha, e Paulo disse, poxa, vocês tinham que ter me ouvido, vocês tinham que ter atendido, nós não poderíamos, olha, se nós tivéssemos ficado, nós não tínhamos perdido tanto, se eu tivesse confiado, mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida, se perderá entre vós, mas somente, o navio, olha Paulo dizendo, olha, já que entrou nessa tempestade, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha, seja animado, porque, não perdemos nada, só, os bens materiais, só foi perda, é claro, para quem é materialista, perder o material, é pior que perder a vida, se perder, um familiar, às vezes, para quem é apegado ao dinheiro, não está nem aí, morreu, morreu, o importante é que meu carro está aqui, o importante é que meu dinheiro está aqui no banco, guardadinho, e Paulo está dizendo, olha, não se preocupa não, que, mais importante que qualquer coisa material, é a vida, e Deus, vai preservar a nossa vida, Deus está dizendo, eu vou preservar a vida deles, por tua causa, porque você está aí, Paulo, porque você está aí, eu vou preservar a vida de todos, quando você é de Deus, e você confia em Deus, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, Deus, por sua causa, por sua fé, por sua comunhão, por sua, fidelidade, Deus, ainda que você tenha perdas materiais, mas Deus preserva a vida dos seus, Deus preserva, a vida, dos que estão contigo, por isso que Paulo disse, olha, vocês não podiam ter feito isso, talvez você já falou, não pensa assim, não age dessa forma, não fala essas coisas, e a pessoa fala, e ela age, e vem o problema, e você fala, poxa, eu falei para vocês, não deve pensar desse jeito, não deve agir desse jeito, Paulo agora está dizendo, poxa, se vocês tivessem dado ao ouvido, muitas coisas, teriam, teriam sido poupadas, mas como, mas a vida vai ser poupada, e diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, quem, um anjo de Deus, de quem, eu sou, a quem sirvo este comigo, Paulo disse, olha, essa noite, um anjo de Deus, Deus a qual eu sirvo, a quem eu creio, ele veio falar comigo, ele veio dizer para mim, eu contei essa, uma história ontem, o Sr. Gilberto, é de espantar, eu estava aqui, essa semana, estava aqui em casa, e pela manhã, eu levantei de manhã cedo, foi, foi quarta-feira, terça-feira, é, quarta-feira foi, e eu, levantei de manhã, e o Espírito Santo falou, olha, você vai lá em Daial hoje, eu falei, hoje eu não vou em Daial, não vou, não, vai lá em Daial, você tem que ir em Daial, você tem que ir em Daial, eu falei, não, hoje eu não vou em Daial, e eu conversando comigo mesmo, mas achando que era comigo, mas era o Espírito Santo, você vai em Daial, você vai lá em Daial, você tem que ir lá em tal lugar, você vai lá em tal lugar, eu falei, não, hoje eu não vou, aí você vai em tal horário, você vai lá seis horas, eu falei, não, hoje eu não vou, e aí quando foi um pouquinho mais, perto das nove, meia, dez horas, recebi uma mensagem, aí o Jonathan liga, a minha filhinha está doente, está assim, assim, o senhor pode fazer uma oração? Eu falei, bom, já que eu estava pensando de ir lá, vou aproveitar, em vez de eu mandar uma oração, eu vou direto lá, e fui lá, e fui lá, mas eu cheguei lá, o Espírito Santo falou, não, não é aqui que era para você vir, essa pessoa vai ser abençoada também, mas eu quero que você vá lá em tal lugar, vá lá naquele lugar agora, e eu saí de lá da casa do Jonathan, umas sete horas mais ou menos, um pouquinho mais de sete horas, eu acredito eu, e aí eu falei, não, não vou, não, vai, não, já, na verdade era quase nove horas, e eu falei, não vou, porque já está tarde, essas pessoas dormem cedo, eles levantam cedo, eu não vou lá, não, você vai, eu falei, não vou, e eu discutindo, e não vai, eu falei, tudo bem, eu vou, se a porta da frente estiver aberta, eu paro, e eu entro, mas se estiver fechado, eu passo direto, beleza, e quando eu cheguei, que na geral eu já vi a porta aberta, eu falei, poxa, a porta está aberta, vou ter que parar mesmo, e parei, quando eu parei, eu entendi porque Deus tinha me mandado ali, Deus me levou num lugar, numa casa, numa família, que, eu vou contar amanhã essa história bem bacana, porque eu gosto que a pessoa esteja junto, e essa pessoa disse, estava passando por uma luta, um problema dentro de casa, com a família, e ela sentou na calçada e disse, será que não tem ninguém nessa terra, que possa me socorrer? Será que não existe ninguém nessa terra? Deus, cadê o senhor, que não manda ninguém para me ajudar? E Deus, não mandou um amigo, não mandou um obreiro, quando eu encostei o carro, eu vi o semblante de toda a família, pastor está aqui, cheguei na hora, bem no olho do furacão, e aí eu entendi, o que eu tinha que fazer ali, levar a paz, levar, aquelas pessoas, a calmaria, porque estavam enfrentando, uma grande tempestade, olha, foi algo assim, muito forte, mas Deus já me avisava de manhã, e Deus sabia, vou ter que falar com Ele, porque Ele é como você, eu também sou resistente às coisas, eu sou do mesmo jeito que você, quando Deus fala, você diz, não faço, não quero, só que, eu vou pensando, e vou analisando, e vou pedindo para Deus, Deus, então me dá um sinal aqui, me faz isso aqui, e eu fui até lá, cheguei aonde Deus queria que eu chegasse, entreguei o que Deus queria que eu entregasse, quando eu pergunto para mim, pastor, o senhor acredita em revelação? Não, eu acredito em obediência, porque quando Deus me fala algo, me mostra algo, não é para dizer, é para mudar, é para transformar, é para trazer ali para aquela família, para aquela situação, uma direção diferente, e é isso, que acontece, quando nós estamos em meio às tempestades, aprender a ouvir as pessoas, aprender, que Deus, Deus ele conhece, a sua vida, os seus problemas, a tua situação, e nesse momento, Deus fala através de mim, para você, olha, essa tempestade, tem saída sim, eu sou a saída, eu sou a calmaria, eu sou o fim da tempestade, Jesus, ele é o fim da tempestade, quando nós confiamos, e esperamos nele, então ele diz, porque, essa noite, um anjo de Deus, de quem, de quem eu sou, e a quem sirvo, este comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças, perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos, quantos navegam contigo, Paulo dizendo, olha, Deus falou para mim, que eu tenho que chegar até César, e Deus me deu, todos que navegam comigo, olha, todos, que navegam, Deus, vai, poupar a sua vida, todos, esse navegar, é caminhar, ouvir, praticar, obedecer, todos, nenhum vai se perder, pode até ter perdas, materiais, mas são pesos, desnecessários, que era obrigado a tirar, para você se sentir mais leve, mas, a vida, ela vai ser poupada, então ele diz, não temas, é preciso que compareça, perante a César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos, quanto navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois, eu confio em Deus, que sucederá, do modo, porque me foi dito, porém, é necessário, que vamos, dar, a uma ilha, Paulo disse, olha então, tenha bom ânimo, eu confio em Deus, eu confio em Deus, e digo para você, olha, tenha bom ânimo, você vai encontrar uma ilha, você vai encontrar, um porto seguro, sabe qual é o meu porto seguro, meu porto seguro, é o Senhor Jesus, quando vem as lutas, as tribulações, as tempestades, então eu olho, eu falo com Deus, e ali eu me sinto seguro, espero, ele me mostrar, o que fazer, e não adianta, eu ficar ansioso, ou preocupado, preocupado, por mais que eu tenha pressa, olha, por mais que eu tenho, às vezes eu tenho muitas pressas, mas aí eu entendo que, às vezes, Deus vai fazer com que nós caminhamos devagar, às vezes, até mesmo, ele vai nos parar, para poder falar com a gente, porque no agito, na correria, na euforia, na ansiedade, na preocupação, na turbulência, Deus não consegue falar, Deus, ele não consegue falar com a gente, será que é isso, que está acontecendo, será que ao invés de você, parar para ouvir a Deus, você não está, se enfiando nessa tempestade, pesando mais ainda, a tua tempestade, quando você deveria de, aliviar esse fardo, tirar essas cargas, desnecessárias, lembra, toda tempestade, que nós entrarmos, vamos ter perda sim, vamos ter perda, mas são perdas, desnecessárias, que Deus vai suprir, olha a tempestade, que Jó entrou, Jó entra na tempestade, olha a perda, olha a perda, que ele teve, Jó perdeu, seus filhos, Jó perdeu, seus bens materiais, Jó perdeu, a saúde, Jó só não perdeu, a vida, porque Deus poupou, a vida de Jó, porque quando você fica no centro da vontade de Deus, o furacão, a tempestade, não é maior do que o nosso Deus, por isso, é necessário você se animar, se anima, se anima, começa a se animar, saia dessa prostração, saia dessa angústia, saia desse sofrimento, a vida é mais importante, que qualquer bem material, e quando você perde a sua paz, por causa de pensamentos, ou de ansiedades, você está jogando fora a paz, jogando fora a confiança, quando deveria jogar fora as preocupações, sabe, os pensamentos negativos, começam o dia, mesmo você não vendo a luz, mesmo você parece não ver uma saída, parece não ter salvação, mas tem, Jesus é a salvação, apenas creia, agradeça a Deus, seja grato a Deus, agradeça a Deus por tudo, por tudo, até mesmo, por aquilo que você já perdeu, Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, e você vai chegar ao seu porto seguro, a sua ilha, você vai chegar em paz, Deus disse a Paulo, você vai chegar diante de César, quer dizer, você vai chegar ao seu objetivo, ao seu destino final, você também vai chegar, ao seu objetivo, ao seu sonho concluído, ao seu milagre, e principalmente, a salvação, pense nisso, em nome de Jesus, vamos falar com Deus, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, nesse momento, e oro, meu Deus, pela vida, de todas as pessoas, meu Pai, que acompanham, essa, oração, pessoas, pessoas que entraram, meu Pai, em uma tempestade, pessoas, meu Pai, que se vêem em meio, a uma tribulação, a uma tormenta, problemas, meu Pai, que parecem não cessar, problemas que parecem, não ter mais fim, meu Deus, essa pessoa tem olhado, e dito, será que Deus, não me vê, aonde está Deus, que não ouve, a minha oração, meu pedido, meu Deus, essa pessoa, já não suporta mais, tanto sofrimento, então, vem, meu Deus, de encontro, essa criatura, assim como o Senhor, enviou um anjo a Paulo, e disse, não temas, porque, nenhuma vida, será perdida, meu Deus, em o nome, do Senhor Jesus, toca na saúde, desse, meu Pai, que se encontra doente, se encontra, vivendo, abaixo de medicamentos, dores, meu Pai, as dores, não cessam, são dores, meu Deus, insuportáveis, que só mesmo, abaixo de morfina, ela pode, ter um pouquinho, de paz, mas são, por horas, talvez, minutos, meu Deus, porque, a dosagem, que ela vem tomando, essa morfina, já, não é o suficiente, meu Deus, e, quão grande, tem sido, a dor, dessa pessoa, então, toca nos ossos, meu Pai, toca nos rins, toca, meu Deus, na carne, dessa pessoa, remova, essa doença, remova, essa enfermidade, essa tristeza, meu Deus, traga, calmaria, em meio, a essa tempestade, meu Pai, Espírito Santo, em um nome, do Senhor Jesus, eu te peço, visita agora, meu Pai, essa criatura, meu Deus, que, essa oração, venha, penetrar, no mais profundo, dessa alma, e, trazendo a ela, vida, o Senhor, disse a Paulo, não temas, tenha bom ânimo, meu Deus, injeta ânimo, nessa criatura, meu Pai, se o Senhor, se o Senhor, não enviar, o teu Espírito, meu Deus, a tuas mãos, a tua proteção, o teu auxílio, essa pessoa, não resiste, meu Pai, alguns, que querem, se lançar, ao mar, como aqueles, que estavam, naquele navio, com Paulo, alguns, acharam, que deveriam ser, se lançar, talvez, se salvaria, e Paulo, disse, se alguém, sair desse barco, não tem como eu salvar, porque, Deus, havia prometido, que quem estivesse, com Paulo, seria salvo, meu Deus, em o nome de Jesus, essa pessoa, que ouve essa oração, agora, que ela seja, salva, meu Pai, que ela seja, curada, que ela passe, a prosperar, meu Pai, e que o nome, do Senhor, venha a ser, glorificado, na vida, dessa criatura, consagre, esse copo, com água, coloca, nessa água, o teu poder, a unção, de cura, de libertação, e quando, essa pessoa, beber, dessa água, que ela seja, curada, que ela seja, livre, liberta, de todo, esse mal, pois, eu abençoo, em o nome, do Senhor, pois, eu entrego, a vida, de tudo e todos, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água, em nome de Jesus, e seja curado, seja livre, seja liberto, em o nome, do Senhor Jesus, nenhum vai se perder, todos que estão com Jesus, que confiam, na palavra, nessa palavra, Deus vai salvar, agora, é necessário, é necessário, você, jogar fora, algumas coisas, vamos lá, vamos para a lista, do que tem que ser jogado fora, vamos para a lista, do que tem que ser jogado fora, você quer marcar aí, o que tem que jogar fora, então vamos começar, pela mágoa, vamos começar, pelo ódio, vamos começar, pela inveja, vamos começar, pelo vício, vamos começar, pelas más companhias, jogue fora isso, jogue fora, porque talvez, é isso, pensamentos, ansiedade, medo, tristeza, sabe, incredulidade, joga fora isso, joga fora, e fique só com o que vai, preservar, a tua vida, fique com a paz, fique com o bom ânimo, fique com a alegria, fique com a fidelidade com Deus, a comunhão com Deus, a aliança com Deus, se você, pastor, não posso, não tenho o que fazer, então fique parado, deixa Deus trabalhar na tua vida, quando eu falo, fica parado, fica na fé, guarda teu coração, não se corrompa, não guarda mágoa, nem ódio, não seja menino, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, isso sim, vai trazer pra você, uma vida abençoada, tá certo? Deixa eu ver,